Galera, chegou o evento aí do Alerta da Vigilância, no qual esse evento aí trouxe uma nova diária pra gente, tá? No qual a gente vai estar ganhando premiação aí todos os dias, no 15º dia a gente vai estar ganhando aqui um ticket da raid do Void. Chegou também o evento aqui da Hiper Velocidade, no qual ele permite você upar o seu personagem mais rapidamente, né? Caso você não tenha um personagem aí que você não coloca ainda no level 85, você consegue pegar várias premiações aí pra topar nesse personagem mais rápido. Claro, você consegue fazer as missões de classe mais rápido, porque essas missões dele aqui, ó, são bem mais tranquilas de você estar fazendo, tá? Você consegue outros itens também, né? Você pega aqui um set do Fritz, um visual de 21 dias, pega aqui com o VGC. Então, no caso, você tem um jump, né? Pra upar o personagem do 1 até o 85. Aí, no caso, se você já tiver todos os personagens do 85, é interessante você pegar esse evento com o Veiga, tá? No caso que o Veiga, como ele não tem classe, no lugar das classes vem aqui, ó, essas mochilinhas mais 10. Chegou também o novo Pass Chaser, tá? Esse Pass Chaser aqui, assim como o anterior, ele é bem interessante, tá? Você consegue pegar uma quantidade de itens bem legal. Você consegue pegar um set aqui visual de Seasson 7, né? Você consegue pegar uma arma aqui também de Seasson 7, você pega aí um total de 12 pergaminhos aleatórios. Pega também aqui essa lanterninha, né? Que é a nova novidade aí do Pass Prêmio, né? Você consegue pegar aqui os pergaminhos novos, né? O pergaminho único e o pergaminho de proteção, né? Duas vezes aqui, né? Ela aparece duas vezes dando três, tá? Consegue pegar também o pergaminho único e o pergaminho exclusivo aqui do Berkas, né? Além dessa carta aqui, que é uma carta que é praticamente igual ao do Gaian, né? Dá 31,50% de dano crítico. Então, o Pass Prêmio aí é bem interessante você estar adquirindo, caso você queira, tá? Já que se você fosse comprar esses itens aqui separadamente, né? Você pagaria mais caro. Então, no caso, você meio que economiza VIP, né? Com esse Pass Prêmio aqui. E chegou aqui também, assim como a gente viu lá no Pet Note, né? As três missões de evento aqui, né? Do alerta de vigilância, tá? Primeira missão aqui, ela é semanal, né? No qual você vai completar aqui um total de 11 desafios na primeira semana, tá? Na segunda semana, que seria lá na próxima quarta-feira, né? Vão ser um total de 12 desafios, tá bom? E na terceira semana vai ser um total de 15, tá? Esse primeiro evento aqui, que é o evento de preparativo da RAID semana 1. Porque provavelmente, galera, na próxima atualização, atualização do dia 29, né? Assim como eu falei com o pessoal na live, já falei também nos vídeos anteriores, né? Vai estar chegando a parte 2 da RAID aí, do vazio, né? Tanto que esse evento aqui é o evento de presença de preparação para a RAID. Então, tudo se indica, né? Que na próxima atualização, atualização do dia 29, né? Vai estar vindo aí a parte 2 da RAID. Então, no caso, esse evento aqui é uma ajuda para estar ajudando o pessoal se preparar para a parte 2 aí da RAID. Bom, e tem o atitude alerta nível 2. Esse desafio aqui vai ser um total de 50 missões, tá? E o vigilante alerta dia 1, né? Vai ser um total de 25. Bom, esse aqui é semanal, né? Vão ser 3 semanas, esse primeiro aqui. O segundo aqui vão ser 50 missões. E esse aqui vai ser um total de 25. Chegou também esse novo patch aqui, o RAID, tá? Esse robôzinho aqui. Amanhã a gente vai estar fazendo um vídeo específico só para falar dele, tá? É o novo SR de C-Ação 7. E chegou um novo título também, o Absolutamente Alerta. Esse título aqui você pega ele como premiação final das 50 missões que eu mostrei para vocês, tá? Que é quando vocês completam o RENAC, né? Que é a última missão. Que aí, no caso, vocês ganham esse título aqui, tá bom? Esse título aqui, ele não passa no armazém, tá? Então, no caso, quando você for completar a missão, pegue no personagem que você quer o título, tá bom? No caso, quando você for completar a missão, né? Você vê qual que é o personagem que está selecionado no momento, né? Por exemplo, o meu aqui é o Veiga, né? Aí você vem aqui e completa a missão, tá? Porque no caso, uma vez que você completou a missão com o personagem, né? Caso você pegue com o personagem errado, não tem como mais voltar atrás. Bom, então no caso, quando for receber o título, dê uma verificada se você está com o personagem certo. Tivemos mudança também na rebelião de mascote, só que como ele está fechado hoje, né? Não deu para conferir. Então, só no final de semana, né? Para a gente ver aí como é que ele ficou, né? Depois eu vou até fazer um vídeo específico aqui, mostrando como é que ficou a rebelião de mascote no final de semana. Então, galera, foi isso que chegou hoje nesse novo evento aí do Alerta da Vigilância, que é um evento aí preparatório para a parte 2 aí da raid do vazio, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se curtiu o conteúdo, galera, não deixe de deixar aquele like para você estar ajudando o canal. Caso você queira receber mais conteúdos como esse, basta se inscreverem para se notificar das suas notificações. Vamos lá. Então é isso aí. Até a próxima. E... Valôs! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti